E aí rapaziada, bom dia, tranquilão, tô aí mais uma vez pra mostrar meus trabalhos, beleza? Aí ó, pipinha vazadinho, quatro desenhos da carranca, beleza? Vou pegar aqui ó, mais um aqui ó, estrelinha, são sete estrelas. Ó, tem esse aqui ó, jogo da velha encurvadinhos, entendeu? No corte e recorte. Tem esse outro taqueadinho 3D aqui ó, beleza? Outro trianglinho de ponta cabeça, tudo encurvado, certo? Tem o outro todo taqueadinho, beleza? Bolinha no meio. Esse aqui amigão, são várias estrelinhas. Daí do vídeo, tenho certeza que vocês não vão conseguir enxergar, tem que pegar na mão pra ver. Esse aqui é uma mandala, certo? Aí ó, fiz várias cores, só duas corzinhas. Esse preto e amarelo, teve outros também que eu fiz. Esse aqui é o 3D no corte envergado. Esse aqui é o que a gente chama de tapete, né? Se você pegar tapete, você vai ver. É desenho de tapete. Pra finalizar, mais um 3D. Se você perceber, se eu pegar e dobrar aqui, ele vai dobrar. No meio, os dois desenhos ficam iguais. Da metade pra baixo e da metade pra cima. São os dois iguais. Entendeu? E por último, pra tirar a dúvida de todo mundo aí. Amigão, meus pipa é tudo bambu, bambu. Certo? Tudo bambu, bambu. Valeu, rapaziada. Até o próximo aí. Agora vou trabalhar um pouquinho, fazer um pouquinho mais de folha. Certo? Logo mais, teremos de volta.